Fala galera, seja bem-vindo, seu canal Garage 25, seu canal de manutenção automotiva. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer a instalação no farol de milha na Kombi, certo? Essa instalação serve também para o Fusco ou para qualquer outro carro, certo? Porque é uma instalação universal, certo pessoal? Então quer aprender a fazer a instalação no farolzinho de milha no seu carro da maneira correta, da maneira fácil e segura? Bora comigo nesse vídeo! Pessoal, então dando seguimento no nosso vídeo, os materiais que eu vou usar basicamente são esses aqui, são materiais que você tem em casa e como esse farol de milha vem sem o chicote, a gente vai ter que fazer o chicote, certo? Então qual que são os materiais básicos que eu vou precisar para fazer a instalação do meu farol de milha, certo? Então logicamente eu vou precisar dos dois faróis, certo? Vou precisar de um relé de quatro pinos, certo? Esse aqui é o código desse relé, está vendo? É um relé auxiliar, ele é um relé de quatro pinos, deixa eu ver aqui para vocês verem, ele é um relé de quatro pinos, está vendo? Aqui ele já tem o desenho de instalação, facinho, entendimento, está ok? A gente vai precisar dos faróis, de um relé, vamos precisar de fio, certo? A fiação, para a gente poder fazer a instalação e vamos precisar também de uma chavinha, certo? Para você ligar lá, colocar no seu painel e fazer a ligação lá, certo? Eu estou com uma chavinha aqui, essa chavinha é de 5 amperes, certo? Mas é uma chavinha que vai sustentar legal, olha, tem de plástico, uma chavinha estilo tic-tac, mas pode ser qualquer chavinha da sua preferência, certo? Eu vou usar essa aqui porque é o que eu tenho no momento, mas se você tiver uma dessa aqui, você pode usar, se você tiver uma maiorzinha, pode usar também. Por que eu posso usar uma chavinha não muito forte? Porque a gente vai ligar com o relé, certo? Se eu fosse fazer uma instalação que nem vinha antigamente nos carros, feitos sem o relé, aí eu teria que ter aqui um botão desse um pouquinho mais forte, certo? Para segurar toda a carga que vem ali da fiação. Como aqui o acionamento vai ser feito por relé, eu posso usar aqui uma chavinha mais simples. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, mais um... Quero mostrar para vocês aqui o farol. Vocês notem que ele é todo de ferro, certo? A base dele lá dentro de ferro, aqui a parte de ferro, por isso que ele tem um fio só. E esse fio vai ser o positivo da lâmpada, certo, pessoal? Por quê? Porque o negativo vai ser feito aqui, olha. Vai ser feito na lata a hora que a gente fazer a instalação lá, certo? Se essa parte que ele traz dele ou a parte de dentro fosse inteira de plástico, só teria dois fios aqui, certo? Um positivo e um negativo. Logicamente, o negativo eu teria que ligar na lata, no para-choque de ferro ali, para ele fazer o negativo, certo? Mas como aqui o negativo vai ser feito direto na lata a hora que a gente colocar ele no para-choque, aqui a gente só fica com o fio positivo, certo, pessoal? Pode ver que dos dois foróis só tem um fio. Logicamente, por causa disso que ele tem só um fio, tranquilo? Eu vou usar também para isolamento termo-retrátil, certo? Esse aqui a gente aquece, ele molda. Eu vou usar duas capinhas para fazer um porta-fusíveis, certo? Pessoal, vamos colocar no positivo. Vamos usar aqui oleal, macho, fêmeo, para a gente fazer o engate dos fios. Fita isolante e basicamente só isso, pessoal. Então, pouco material e a gente vai montar esse chicote aqui conforme ele vai na combina lá, certo? Então, eu vou fazer a montagem dos faróis, vou ver onde eu vou colocar, primeiramente, vou ver onde eu vou colocar o meu relê, onde eu vou colocar a minha chavinha para ver o tanto de fio que eu vou usar, certo, pessoal? Fazendo isso, eu já tenho uma noção do tanto de fio. Aí a gente vem aqui e monta todo o esquema elétrico dele, monta tudo do jeitinho para vocês verem como que faz, beleza? Então, aqui só para vocês entenderem como eu vou fazer a instalação na combina, certo? Então, aqui eu já coloquei os faróis, está vendo que ele vai ficar aqui, ele vai pegar o positivo da lata, está vendo? E aqui só sobrou o... vai pegar o negativo da lata e aqui só sobrou o positivo. Eu vou passar aqui por baixo, vou pegar daquele e falar, ó, eu vou jampiar com esse aqui e passar aqui por baixo para a gente levar lá para dentro da combina, certo? E aqui dentro da combina, a instalação vai ficar da seguinte maneira. Aqui, ó, já tem um furinho, já estava aqui na combina, então a gente vai usar ele para colocar a nossa chavinha, certo? Vamos colocar a chavinha tic-tac aqui para a gente ligar e desligar, beleza? O meu fio lá debaixo dos faróis, ele vai subir por aqui, ó, certo? Tem um furo aqui embaixo, onde eu vou trazer o fio, um fio só, vou jampiar os dois lá, que já está com o negativo, vou trazer só o positivo, que é o 87, certo? E vamos trazer ele por aqui e vamos achar um lugar aqui em cima, pessoal. Está vendo? Já tem um fuzil, já tem um relé solto aqui, mas eu acho que eu vou colocar, como eu fico em forca gato, vou colocar ele aqui, ó, que ele já tem essa fita, ele vai ficar bem preso, certo? Aí eu consigo fazer a instalação, porque o meu 30, que alimenta direto da bateria, ele passa aqui, ó, está vendo? Esse aqui ele vem direto da bateria, esse aí é o meu 30 que eu vou precisar para colocar o positivo. Então, como ele já passa aqui, né, já fica fácil a gente fazer a instalação. E daí eu coloco junto um fusível também, né, igualzinho a esse, eu coloco junto aqui, então fica tudo pertinho aqui para a gente fazer a instalação, certo? Então agora eu vou ensinar vocês como trazer o fio aqui para cima, tem uma manha que eu tiro o para-choque lá, bem legal, que ninguém faz, todo mundo passa por baixo, eu vou passar por dentro, que eu vou ensinar vocês, e a gente vai ligar aqui. Então já vai ficar fácil, ó, porque os negativos estão tudo aqui também, ó, a gente já pode ligar aqui também, ó, não tem segredo nenhum, certo? Então eu vou montar agora no relé lá, vou fazer a explicação certinho para vocês, e a gente vai ver como trazer para cá e depois como fazer a instalação aqui dentro da Kombi, beleza? Pessoal, então aqui é o seguinte, ó, vocês notaram que eu já tirei o para-choque, tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Aqui, ó, eu emendei um fio no farol de milha, tá vendo? Já soldei certinho aqui, ó, e agora eu vou trazer ele para cá, ó, vou emendar aqui nesse outro, tá vendo? Só que o que eu vou fazer? Por que eu tirei o para-choque? Para-choque só tinha um parafuso aqui e um parafuso aqui, ó. Note que o para-choque é cheio de furinhos, tá vendo? Só que esses furos aqui, ó, do outro lado, lá aqui embaixo e ali dentro não tem nada, certo? Eu vou usar esse furinho aqui, ó, porque nessa direção aqui, ó, aqui embaixo ele vai ter uma saída no furo. É somente uma saída que ele vai ter e é nesse furinho aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Então eu já vou emendar desse farol aqui para esse e vou passar um fio só por aqui. Por que eu vou passar dois fios se eu posso passar um, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou virar o para-choque, vou pegar o fio desse farol aqui, ó, e vou passar ele aqui por dentro, tá vendo? Até ele chegar aqui, ó, certo? Então como que eu vou fazer isso? Aqui, ó, onde tem os parafusos da placa, pessoal, eu vou colocar, vou prender o fio com essas fitinhas, ó. Vou prender o fio aqui, vou prender o fio aqui e vou levar ele para lá. Aí ele vai ficar preso aqui no meio. A hora que eu colocar o para-choque ele não cai, certo? Depois eu passo ele por esse furinho aqui, emendo ele nesse daqui, passo por esse furinho aqui, ó, e pego ele um fiozinho só lá e levo ele lá para dentro, onde vai ser o nosso 87 que a gente vai ligar no positivo lá, beleza? Então eu vou montar aqui para vocês, é porque eu vou que eu mostro o montadinho e como que eu vou passar por ali para que vocês fiquem inteirados para fazer dessa maneira, sem ficar passando fios por baixo aqui, ó. No momento o pessoal passa o fio desse farol aqui, aqui por baixo e o fio desse farol aqui por baixo. Não fica um fio solto ali embaixo, fica feio, certo? Então eu vou fazer dessa nova maneira aqui, mas nada impede de vocês passarem por baixo também. Eu vou fazer dessa nova maneira, que é uma maneira de ensinar vocês aí para ficar mais bonito que eu trabalhando em vocês, certo? Então eu vou fazer agora e daqui a pouco eu mostro para vocês como que vai ficar. Eu vou fazer dessa nova maneira. Pessoal, só para vocês entenderem então, aqui estão os dois faróis, está vendo? Aqui é a parte de trás do para-choque. A primeira emenda eu fiz aqui, ó. Aqui eu passei um fio, peguei desse farol aqui, joguei aqui no parafuso da placa, coloquei duas fitinhas só para ele ficar preso ali até o momento de a gente colocar o para-choque, não tem problema. E aqui, ó, o que vem daquele farol, eu fiz um jumper aqui, ó. Está vendo, ó? Já soldei, já coloquei fita retrátil, acho que passei mais uma fita isolante ainda. Então, como eu fiz o jumper aqui, ó, agora eu vou passar um fio só, está vendo? Esse fio vai vir por esse furo aqui, ó, e ele vai sair ali, ó, ele vai sair aqui embaixo, ó. Então eu passo um fio para lá só, certo? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou prender o para-choque de volta, certo? E esse fio para mim já fica certinho lá em cima. Então já fica tudo lá dentro da Kombi, só para mim fazer a instalação lá, beleza? Então agora eu vou colocar o para-choque, depois eu mostro por onde eu vou colocar ele lá, para ele chegar lá dentro sem ficar nenhum fio espalhado por baixo da Kombi, beleza? Então eu estou aqui embaixo da Kombi só para vocês entenderem, ó. O fio dos dois, dos dois faróis, eu passei ele por dentro do para-choque, lembra? Ele veio aqui por baixo, ó, e ele saiu aqui, ó, está vendo? Daqui ele já entra aqui, ó. Está vendo? Então só fica esse fiozinho, pedacinho de fio aparecendo, tá ok? Não precisa, se eu passo na moda como todo mundo passa, pessoal, eles passam o fio aqui por baixo, eles pegam por aqui, ó, e por aqui eles passam aqui por dentro. Daí o fio fica pegando aqui, ó. Então é capaz de descascar o fio, dar curto, parar de funcionar, ou até mesmo pegar um galho, alguma coisa e quebrar o fio. Geralmente eles colocam um fio por aqui e outro fio por aqui, ó. Ó, porque aqui tem outro furo também, ó, está vendo? Só que aqui, ó, aqui não tem furo nenhum, ó, nessa parte aqui, ó. Então não daria para não trazer dois. Então eu trouxe um fio só, para que pelo menos ele fica certinho aqui, ó, está vendo? Ele entra por ali e já entra aqui e vai lá para cima. Então agora a gente vai lá dentro da como e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz lá para a gente fazer a instalação. E aqui embaixo fica uma instalação limpinha, está vendo? Quase sem nenhum fio aparente. Beleza? Aqui dentro ficou o seguinte, pessoal. Lembra que ele ficou como eu mostrei para vocês agora lá embaixo? Ele está vindo por aqui, ó, certo? Eu passei ele por trás aqui, ó, e ele acabou vindo aqui, ó, certo? Então eu já coloquei aqui, ó, uma pontinha fêmea, já isolei, ó, porque essa parte aqui ela vai no fusível, certo? Ela vai no relê, beleza? Ela vai no 87 do relê, tranquilo? Então uma ponta eu já tenho aqui, que é o dos meus dois faróis lá embaixo, já está aqui, ó, certo? Eu também aqui tenho mais duas pontas aqui, ó, certo? Esse olhãozinho aqui, ó, é um negativo que eu vou colocar aqui, ó. Ele é do meu botão. O meu botão eu coloquei aqui, ó. Lembra como eu mostrei o furinho para vocês, ó? Então eu já posicionei ele aqui e os fios dele estão aqui, ó. Então uma ponta do meu botão, como eu vou ligar ele no negativo, eu vou colocar aqui, ó, junto com o negativo na lata e essa outra parte aqui, ela também vai no meu relê, certo, pessoal? Então eu já tenho duas partes do relê aqui. Eu vou precisar montar agora a alimentação, que vem do meu fio 30, certo? O meu fio 30, pessoal, é esse mais grosso aqui, ó, está vendo? Ele é o fio direto da bateria, certo? Então a gente vai ligar o positivo nele, vamos colocar um fusivo, que nem esse aqui, ó, que está aqui do rádio e vamos fazer a ligação aqui daí, certo? E o meu relê, eu quero ver se eu coloco ele aqui nessa base aqui, ó, que já está bem... Já quero ver que eu deixo bem escondidinho ali. Então, agora é só eu fazer o meu fio de alimentação, vou usar um fio vermelho para indicar que ele é um fio de alimentação, certo? O fio que vem direto da bateria e daí a gente já pode fazer a instalação de todos os materiais aqui dentro. O meu botão já está aqui, certo? A posição do meu relê já está ali e os fios que eu preciso também do farol já estão aqui, beleza? Então agora eu vou ensinar para vocês como que eu vou montar agora a entrada de energia, o fio 30 e a gente vai vir aqui dentro da Kombi e vai finalizar a montagem, beleza? Pessoal, então agora ficou faltando a alimentação do meu 30 lá na Kombi, certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar dois pedaços de fio vermelho, certo? Eu poderia pegar um só e não colocar o fusivo, mas eu vou colocar um fio para proteger meu CBS, certo? Então o que eu fiz, pessoal? Eu peguei uma ponteirinha fêmea, certo? E peguei uma capinha, coloquei na ponta do fio aqui, uma em cada ponta, depois passei uma fita isolante, certo? E fiz aqui um porta-fusivo, porque eu não tinha um porta-fusivo pronto aqui, certo? E aqui eu vou colocar um fusivo de 20 amperes. Por que de 20, pessoal? Porque o meu farol de milho, ele consome mais ou menos de 10 a 15 amperes, certo? Então eu vou colocar um de 20, que é um pouquinho maior, certo? Não vou colocar um de 30, que daí se acontecer alguma coisa, ele não vai quebrar, não vai romper. Mas vou colocar um de 20, que é um pouquinho mais, para poder dar conta lá se acontecer algum sinistro no meu sistema, certo? Se eu colocar um de 10 e ele for, por exemplo, carregar 15 amperes, vai queimar toda hora o meu fusivo. Então eu vou colocar um de 20, que eu sei que vai ficar bom, certo? Essa outra, uma das pontas, pessoal, eu vou ligar no meu fio direto da bateria, que vem lá de trás, certo? Da bobina do carro, meu fio 30, tá ok? E a outra ponta, pessoal, aqui, como eu vou fazer a minha chavinha ligada no negativo, minha chavinha de liga e desliga está no negativo, eu vou fazer uma ponta para mim ligar no 30 do fuzil, do relê, certo? Uma ponta eu vou ligar aqui no 30 do relê, que é a ponta de baixo aqui, tá vendo? E a outra ponta eu vou jampiar no 86, certo? Acho que a gente até pode ligar aqui agora. Então eu vou colocar uma ponta no 30, certo? Ligadinho. E essa outra pontinha que eu fiz aqui, eu fiz em branco para diferenciar, eu vou ligar no 86, certo? Tá vendo? É um jumperzinho. Pessoal, essa ligação é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver. Eu já explico para vocês e já falo por que que eu vou fazer essa ligação, beleza? Então, pessoal, como a gente viu lá na Kombi, o fio que eu trouxe do meu faróis de milha é o 87, vai vir aqui, certo? Os fios que eu deixei da minha chavinha, um vai no negativo e o outro vai no 85, que vai vir aqui, e o meu jumper vai no 86, e a minha entrada de energia para ativar o relê vai no 30. Então eu já tenho o meu relê instaladinho também, pessoal. Só colocar ele lá e aí fazer a ligação do meu 30 no fio que vem direto da bobina, ou vem direto da bateria, certo? E depois ligar o negativo da chavinha também, o meu farol de milha já vai estar funcionando, certo? Mas antes de tudo, pessoal, agora eu vou fazer um esquema, vou desenhar um esquema para que vocês entendam tudo o que eu falei aqui, certo? Eu sei que fica meio difícil de entender assim, mas eu vou fazer um esquema desenhando ali e vai ficar bem fácil de vocês entenderem, beleza? Pessoal, vamos na teoria então. Eu vou passar aqui para vocês o esquema de ligação dos milhas, certo? Isso aqui é uma norma universal, tá, pessoal? Vou passar para vocês aqui a forma simples, primeiro, simplificada de fazer uma ligação, depois eu vou passar a forma que eu estou fazendo nessa comba, certo? Fica um pouquinho diferente isso aqui, mas não muda muita coisa. O princípio vão ser basicamente os mesmos, certo? Por que eu gosto de fazer assim, pessoal? Porque talvez fique alguma dúvida na bancada e a gente possa tirar aqui, beleza? Então vamos lá. Para mim fazer a instalação dos farolais de milha, eu vou ter que ter esse conjunto, aquele elemento, certo? Primeiramente a bateria, que vai simulizar meu carro, certo? Um positivo e um negativo. Um positivo através do trem do carro, que vai para a caixa de fusíveis. E um negativo, que é a parte da carroceria do carro, certo? Vou usar um relé de quatro pinos, certo? Vou usar uma chave on-off, ou tic-tac, liga e desliga, como você queira fazer. E então vou usar também os meus faróis, claro, certo? Certo, pessoal? Então, como que vai funcionar? Pessoal, a gente vai partir do princípio dos faróis. Quando você coloca os seus faróis no carro lá, certo? Eles vão ter aqui, basicamente, dois fios, certo? Dois fios, duas entradas. Se ele for de ferro e o para-choque for de ferro, ele vai fazer o aterramento lá, ele vai ter um fio só, certo? Então vai ser o fio do sinal 87. Se ele tiver dois fios, é porque ele é de plástico em algum lugar dentro dele. Então, um dos fios, você vai ligar na... Esse símbolo aqui é o sinal negativo, o sinal de terra, certo, pessoal? Um dos fios dele, pessoal, você vai ligar na carcaça do carro, certo? O outro fio, pessoal, você vai unir com o do outro farol, certo? E os dois você vai colocar no 87. Tranquilo? Então, a minha ligação dos faróis eu já fiz, ó. Aterrei e coloquei no 87, beleza? A minha chavinha, pessoal, a mesma coisa. Uma perninha dela, eu vou colocar no... Vou aterrar, certo? Num fio terra, no parafuso da carcaça da carroceria do carro, em qualquer outro lugar, certo? A outra perninha, pessoal, eu vou trazer aqui no 85 do relé. Tranquilo? Ficou claro, pessoal? Essa aqui é a chavinha e esse aqui é o farol. Então, eu já liguei a chavinha e já liguei o farol, certo? Então, agora eu vou ligar o meu negativo. Mas, onde que eu ligo o meu negativo? O negativo, pessoal, eu vou ligar aqui no 86, certo? Logicamente que não vai ser na bateria, vai ser na carroceria do carro, em algum lugar perto dali, beleza? Só vai restar, agora, colocar o meu 30, que vai gerar a carga para o meu relé, certo? E o meu 30 eu vou ligar no positivo da bateria, certo, pessoal? Então, essa aqui, pessoal, é a ligação simples de um farol de mina, certo? Universal, usando um relé, usando a chavinha e a carga do carro. Lógico, porque esse fio positivo, você vai pegar lá atrás da caixa de fuzíveis, né? Pelo fio 30, que vai abastecir a caixa de fuzíveis, direto da bateria, certo? E o negativo, você vai pegar em qualquer parte da carroceria do carro, tá ok? O que que eu posso fazer aqui ainda, pessoal, para deixar o meu sistema mais completo? Eu vou interromper aqui e vou colocar um fuzil, certo? Então, aqui está o esquema completo de uma ligação com um farol de milho. Universalmente, em todos os lugares que vocês encontrarem, em qualquer carro que vocês encontrarem, se você instalar, vai ser essa a instalação, beleza? Pessoal, na Kombi, a instalação é basicamente essa aqui também, certo? Só que o que que eu vou mudar na Kombi, certo? Então, essa aqui é a instalação universal. Eu vou colocar aqui Kombi, porque é a instalação que a gente está fazendo ali da nossa Kombi, certo? Então, como que vai ser, pessoal? Na Kombi, a única diferença que vai ter ali é que eu não vou usar esse negativo do 86 aqui, certo, pessoal? Então, eu vou usar aqui. Nossa, mas como que ele vai ficar? Como que vai ser ali o 86? Pessoal, o 86, eu vou fazer um jumper aqui no meu 30, certo? Eu vou ligar ele junto com o 30 aqui, certo? Então, vai ficar ligado o meu 86 junto com o 30, tá ok? Eu fiz um jumper aqui, tá certo? Ah, mas pra que isso? Pode ficar com uma ligação mais limpa, pessoal. Eu economizo negativo aqui e vou ficar com uma instalação bem mais limpa, certo? Mas não é só isso, pessoal. Esse aqui foi só um dos detalhes. O outro detalhe é que quando eu peguei o 30, pessoal, lá na caixa de fusíveis da Kombi, eu tinha dois, dois, eu peguei direto do comutador de ignição, certo? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui sendo o comutador da Kombi. O comutador da Kombi, ele vai ter três pinos, certo? Um desses pinos, ele vem direto da bateria, certo? E um desses pinos, ele é o pós-chave, certo? Então, o que eu fiz? Eu não peguei direto a bateria, e minha ligação daqui, ó, certo? Eu não peguei direto a bateria, eu vim aqui e liguei no 30 do comutador, certo? Eu liguei no 30 do comutador, certo? Ah, mas para que você ligou no 30 do comutador? Pessoal, eu liguei no 30 do comutador porque o meu farol de milha vai ficar protegido pela chave do carro, certo? Pela ignição. Então, esse aqui é um pós-chave, certo? Ele é um pós-chave. O que quer dizer pós-chave? Pessoal, pós-chave, ele só vai funcionar a hora que a chave estiver no contato, certo? A hora que você colocar a chave no contato e ligar, aí sim ele vai funcionar o positivo para ligar o meu milha, certo? Se a chave não estiver no contato, você pode ligar e desligar o botão aqui que não vai adiantar nada, certo? Ele vai ser acionado pela chave. Tranquilo? Então, quando você liga a chave do veículo, se a tua chave estiver na posição ligada, ele vai acender o seu arroz. Se você ligar o veículo e a tua chave estiver na posição desligada, ele não vai ligar o seu arroz, entendeu? Aí você vai pela chavinha, com a chave ligada. E quando você desliga a chave do carro, ele não funciona mais nada, pessoal. Isso é uma proteção para você poupar aqui, pessoal, a carga da bateria, certo? Caso você esqueça aí os seus faróis de milha ligados, certo? Quando você desligar a chave, ele vai desligar o sistema porque ele está protegido aqui pelo pós-chave. Tranquilo? Então, é essa ligação aqui que a gente está fazendo na nossa conta, certo? Então, agora a gente vai terminar de fazer a instalação lá, certo? E vamos ver como vai ficar no final. Pessoal, então, para funcionar o meu farol de milha, eu só precisava do fio 30, da alimentação, certo? Conforme eu já coloquei no relê aqui, como eu mostrei para vocês lá, certo? Então, aqui só sobrou a ligação do meu 87, certo? Que é o que vem direto do meu farol de milha que eu coloquei no para-choque, é esse aqui, ó. Ele sobe por ali, ó. E vai vir aqui, ó. Então, eu já vou ligar aqui o meu 87, ó. Sem medo nenhum. Tá vendo, ó? Aqui ficou o 87. E só vai sobrar espaço aqui para o meu 85, certo? E qual que é o 85, pessoal? O 85 é o da chavinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma ponta vai no meu relê, certo? E a outra ponta da chavinha eu já liguei aqui, ó, no negativo, que é o parafuso da carroceria da Kombi, certo, pessoal? Então, em tese, eu já tenho o meu farol ligado aqui, certo? Ó, relê já está aqui. Já está com o jambe, já está tudo ligadinho. Coloquei um fusível de 20 amperes para proteger no positivo, certo? E agora é só fazer a ligação aqui no meu 30. Qual que seria o meu 30? O meu 30 é o que vem direto da bateria, que é esse fio mais grosso que vai aqui no comutador de direção, certo? Por que eu vou pegar no comutador, pessoal? Porque é o mais perto que está aqui, ó, certo? E aqui também, ó, já está ligado o rádio, certo? Só que o rádio está ligado aqui no sinal, no 30 do comutador, certo? O que é o 30 do comutador? O 30 é o pós-chave, pessoal, certo? Ele só funciona quando eu tiver com a chave na posição ligada, certo? Quando eu tiver com a chave acionada, aciona o computador, ele passa energia, aí funciona o componente. Esse aqui está ligado no rádio, certo? Pessoal, se eu ligar o meu farol de milha aqui no 30, eu vou controlar ele pela chavinha. Se eu desligar, ele vai desligar. Se eu desligar a chave e esquecer a chavinha ligada, ele vai ficar ligado. Então, para mim, não é legal fazer esse sistema. Para me proteger mais ainda, para a minha bateria, para não esquecer o meu farol de milha ligado, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele junto aqui, nesse pós-chave, certo? Não é muito recomendado, pessoal, mas eu vou fazer essa ligação, beleza? Pessoal, então eu fiz a ligação da minha alimentação aqui, o fusível. Está vendo aqui? Protegido por um sumo de fusível de 20. E em vez de eu ligar aqui no meu fio 30, que vem direto da bateria, eu liguei aqui no 30 do comutador, certo? Que ele é um pós-chave. Está vendo aqui? Ele está ligado junto com esse fusível que é do rádio, certo? Está ligado aqui. Então, como que ele funciona agora, pessoal? Aqui está a chavinha, certo? No meu farol. E, ó, vou ligar ele para vocês aí, ó. Se eu ligar a chavinha, olha lá, ele já acendeu. Está vendo? Desligo a chavinha, ligo, ele liga e desliga. Certo? Porém, agora, se eu deixar a chavinha ligada, e eu vim aqui, ó, e não desligar a chave do carro, está vendo? Ele apaga. Então, ele está controlado aqui pela chave, ó. Está vendo? Eu ligo a chave, ó, ele liga o CBN. E eu posso controlar também pela chavinha. Liga e desliga. Certo, pessoal? O que é isso aqui, pessoal? Controlado pela chave aqui, ó, certo? Ele tem uma segurança a mais. Quando eu venho aqui e desligo a chave, né, ele corta toda a corrente do carro e não fica gastando bateria. Certo? Independente da chavinha aqui, estando ligada ou desligada. Certo? Então, eu fiz essa ligação para ter um pouquinho mais de segurança, para preservar a bateria do carro, já que é um carro antigo. Certo? Mas você também pode ligar direto aqui, ó. Certo? Só que daí você tem que controlar pela chavinha. Pela chave ele não desliga. Ele desliga só pela chavinha. Beleza? Não sei se vocês entenderam. Então, agora eu vou soldar aqui, soldar e isolar bem e vou arrumar toda essa bagunça aqui. Depois eu mostro para vocês como que ficou aí a instalação do farol de milho. Mas ele já está funcionando. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Liguei a chave, ó. Ligado, ó. Ligamos ele. Ele já está em pleno funcionamento. Certo? Agora eu vou arrumar aquela baguncinha lá dentro e já mostro para vocês como que vai ficar. Pessoal, então aqui dentro ficou assim, ó. Certo? O fio que eu passei lá embaixo nos farolhos subiu por aqui, ó. Veio até aqui em cima. Certo? Aqui eu liguei ele no relê. Certo? Aqui ficou minha chavinha. O negativo da chavinha ficou aqui. O outro negativo que é o 85. Ficou lá no meu relê. Está vendo? O relê eu coloquei aqui embaixo, ó. Está preso por uma fitinha, ó. Não fica balançando e não sai. O cabo dele eu protegi por um caninho corrugado, ó. Está vendo? Os fios ficarem isolados. Então o meu relê ficou ali, ligado certinho. Aqui eu coloquei um fusivo de 20 amperes para proteger. E liguei ele aqui no meu 30 do comutador de ignição, certo? No meu pós-chave. Por quê? Porque assim quando eu desligar a chave, ele desliga o CBA também, não deixando aí acabar com a bateria. Certo? Então a ligação aqui dentro ficou essa. Ficou uma ligação limpinha, ó. Ficou sem muitos fios. E ficou certinho. Certo? Minha chavinha ficou aqui, ó. As mãos do motorista. Liga e desliga. Tranquilo. Ficou aí a nossa instalação do farol de milha. Certo? Então já está funcionando. Está tudo certinho. Feito com sucesso a instalação. Lembrando que esse é o segundo modo que eu expliquei para vocês, certo pessoal? Com a chavinha no negativo. Então ele tem a manhinha do jumper lá no meu relê. Certo? Aí tem a outra forma de instalar que é a mais usada, certo? Você pode usar aquela também. Certo? Lembrando que você pode olhar no vídeo do Fusca, que vai ter aquela instalação, caso você queira fazer também na Kombi ou qualquer outro carro. Certo? Então tem os dois tipos de instalação. Essa aqui foi o segundo tipo. Mas também se quiser instalar do outro tipo, você vê lá no vídeo que vai estar para vocês fazerem também. Certo? Pessoal, está aí então a instalação finalizada aí do farol de milha na Kombi, certo? Obrigado para você que assistiu esse vídeo. Obrigado a você que é inscrito no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, é muito importante para nós. Beleza? Fico feliz. Se serviu de alguma forma para você, você possa ir fazer as suas manutenções aí nos seus carros em casa. Beleza, pessoal? Então mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Até a próxima.